Acabou não, tem muito bolo. Tem muito bolo ainda? Ô menino, vamos comer bolo demais. Parabenizar a cidade por essa festa maravilhosa. Nós tivemos um presente no dia de hoje, em que comemoramos aí o 27º aniversário da cidade. Eu tô feliz porque tem pedido mais fé que eu aqui. É verdade, é verdade. Dizer pra vocês que o Antigo do Rasta irá hoje fazer o melhor do forró, tocar todas as nossas músicas de sucesso que a galera conhece. Tá boa a festa? Demais. Não tem igual. Essa festa tá boa demais. Boa, boa demais. E a festa? Tá top demais, véi. E coragem de contratar nós pra vir aqui, rapaz. Que agora vocês já veram o que é desmantê-los, irmão. Ô, Dona Linha arrasou. Top demais. Simples, simples. E alguém que não tem medo de vozes? E alguém que não tem medo de chá. Eu tenho medo de vozes, hein? Eu tenho medo de vozes. Ó, na 27ª festa, no 27º aniversário de José Gonçalves de Minas, o que não falta pra população é o bolo da festa. Está sendo distribuído, ó. Bolinho gostoso, um bolinho de aniversário. Padrão José Gonçalves de Minas, então, ótimo padrão de qualidade. E esse povo todo aqui, ó. Tá todo mundo aqui aguardando pra comer o bolo. Você vai comer o bolo do aniversário da cidade? Tranquilamente. 27 anos, 27 anos tem que comemorar, né? Tem, tem. O que você tá achando do bolo da festa? Você já comeu ele? O que você... Ainda não, ainda não. Vou pegar ali. Tá difícil de pegar, porque tem muita gente querendo. Mas, eu pretendo comer dois ou mais. Mas, preciso deixar pros meus parceiros. Ó, nós estamos distribuindo bolo, mas não é pinga não, viu? Pinga, pinga tem que pagar. O bolo não acaba, não é? Tem que acabar com o bolo, aí. Ué, bolo não vai acabar não, moço. Nós temos que comer muito bolo hoje, ó. Não acabou não, tem muito bolo. Tem muito bolo ainda? Ô, menino, vamos comer bolo de marrom. Ó, bolo. O povo aqui vai comer muito bolo, porque tem bolo de sobra. A gente vai mostrar um pouquinho lá dentro, como é que tá sendo essa distribuição aqui. Vem cá com a gente. No 27º aniversário de Zé Gonçalves de Minas, está aqui com a gente o Robertinho, que é assessor do deputado estadual Roberto Andrade. Robertinho, a gente sabe que a sua visita é muito bem-vinda, mas conta pra gente. Tem presente, tem prestação de contas pra José Gonçalves de Minas? Boa noite, Helio. Boa noite, povo do Gazeta do Vale. Pessoal, hoje nós viemos aqui em José Gonçalves de Minas pra agradecer a recepção calorosa que é sempre essa região nos dá quando a gente vem aqui no Vale. Essa recepção amorosa que esse povo nos entrega. E poder também, Helio, tá informando a população, prestando conta daquilo que foi feito nos dois primeiros anos de mandato da Dona Lia junto conosco e o que vai ser feito pra frente. E de presente pra José Gonçalves de Minas, com forma de retribuição também, do reconhecimento do nosso trabalho, nós trouxemos a feliz notícia do emenda parlamentar no total de 660 mil pra cidade. Bacana demais você visitar e estar aqui com a gente. Ao deputado Roberto Andrade, leve o nosso agradecimento pelo compromisso que ele tem com José Gonçalves de Minas e outras cidades da região que tem trabalhado tão sério aí pelo progresso dessas cidades. Tá entregue, Helio. É sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar aqui com vocês. E pode ter certeza que vai ser entregue. E se Deus quiser, vamos trazer e vamos entregar muito mais boas notícias, não só pra José Gonçalves, mas pra toda a região do Vale de Quitinhonha. Um abraço. Comemorar o aniversário e receber também presentes. Eu estou aqui com a prefeita Dona Lia, aqui de José Gonçalves de Minas, que vai contar pra nós qual é o presente que a população de José Gonçalves de Minas está recebendo do nosso querido visitante Robertinho, que é assessor e representante do deputado estadual Roberto Andrade. Prefeita, conta pra gente. Então, boa noite a todos. Nós tivemos um presente no dia de hoje, em que comemoramos aí o 27º aniversário da cidade. é a visita do filho de Roberto Andrade, deputado estadual, juntamente com o assessor Paulo, para trazer pra nós a informação no valor de 680 mil, uma emenda parlamentar destinada ao município, sendo que 300 mil para infraestrutura, para cascalhamento de estradas e 180 mil para o conceito da saúde. Além do restante desse recurso, que nós vamos estar organizando, sentando com ele amanhã, para a gente decidir em que será investido para que ele envie essa restante de emenda para a gente. Nós já estamos com o ofício em mãos, já com o valor de 480 mil. Restando aí o restante para a gente organizar, para saber em que será investido. Pois é, amanhã a gente vai falar do mercado, mas além do mercado tem o ginásio. O ginásio que está sendo investido 250 mil, né prefeito? Isso, 250 mil reais que foi destinado para a reforma do ginásio, do polo esportivo, destinado pelo deputado Zé Silva, deputado federal, além do mercado municipal, que já está praticamente aguardando já as finalizações para a inauguração. Também 500 mil destinado pelo deputado federal Zé Silva. Parabéns prefeita pelo trabalho, que Deus continue abençoando a senhora e lhe dando sabedoria para seguir em frente. Obrigada, amém. Que Deus abençoe vocês também e abençoe aos nossos deputados, parceiros, que vêm ajudando no desenvolvimento do nosso município. E agradecemos os Gonçalves pela confiança e reconhecimento. Eu gosto demais de música e principalmente de forró. Estamos aqui com aqueles vocalistas que iniciaram o Rasta Chinela, fizeram estourar e agora eles estão com um projeto independente, que é o grupo Antigos do Rasta. Conta para a gente aí como é que está esse projeto. Gente, prazer. Meu nome é Cléber Camargo, criador de todo estilo, composições musicais do Rasta. Começamos esse projeto há 20 anos e era um projeto que eu montei com o Fernando Guzmão na Bahia. Tivemos um prazer de... Quando eu saí do Roberto e criei esse projeto, foi um grande sucesso. Depois eu saí, passei a marca pra ele. Anos depois, reuni a galera, né, que começou comigo na banda, que foi o Buda, o cantor. O primeiro cantor foi ele. Depois teve a minha irmã, que não está aqui com a gente, mas tem a minha filha, que depois cantou. O Guilherme. E dizer pra vocês que o Antigo do Rasta irá hoje fazer o melhor do forró. Tocar todas as nossas músicas de sucesso que a galera conhece. E também o sucesso do momento. E com certeza, né, agora é a união de quem começou com quem está fazendo o Rasta Chinelo acontecer. Me conta aqui, como é que está a caminhada, como é que está o trabalho, como é que está esse grande sucesso que vocês sempre fazem em cima do Paulo. Primeiramente, é um prazer falar com todos vocês da Gazeta. Obrigado por esse carinho enorme. A caminhada está linda, maravilhosa. Deus abençoando todos os dias. A gente está cada dia mais agendado. A gente está fazendo super shows pelo Brasil afora. E a gente, claro, fica muito feliz. Como você disse, é uma nova pessoa aqui no nosso grupo, que é o Guilherme Fontes, que canta na voz grave aqui. Canta muito bem. E a gente fica muito feliz. Essa é a caminhada da gente. A gente fica muito feliz que tem também a Ludmilla Camargo também, que é super linda e canta muito bem. Antigos do Rasta. Ao vivo é show! Ó, e pra você, né, como se disse, sentir o gostinho do que realmente é o Rasta Chinelo, ele vai cantar aquela música que faz parte do sucesso do Rasta Chinelo. Ele vai começar cantando aqui agora e vocês vão ver a partir daí, no palco, né, essa música aí ao vivo pra todo mundo. Só dizendo que essa música é a música vitalícia nossa, a música que consagrou na minha voz. Música do Cléber Camargo, uma música de uma história real, que é mais ou menos assim, ó. Tô ligando o amor pra dizer que estou vestido demais. Música de fundo Música de fundo Gente, tá comigo aqui Um cara que, como se diz Tem as suas raízes aqui no José Gonçalves de Minas E está orgulhando a todos com o sucesso que está fazendo Estou falando de Nathan Santos Que se apresenta agora Neste 27º aniversário Aqui me conta aqui como é que está a caminhada Como é que está a carreira Como é que está o trabalho aí Olha Helio, muito obrigado aí pelo carinho Obrigado por estar aqui com a gente A galera, todos que acompanham a Gazeta Rapaz, uma emoção muito grande O lugar que minha mãe é daqui Eu tenho familiares aqui Então sempre um prazer muito grande estar aqui em José Gonçalves de Minas Já faz um tempo que às vezes por conta de agenda Eu não conseguia vir aqui Mas hoje estamos aqui para comemorar esse 27º aniversário Fazer um show incrível Aqui quem é mais velho? É a cidade ou você? A cidade Ah, então você tem muito tempo ainda Para poder celebrar aí a vida e fazer sucesso Com certeza, tem muito tempo ainda Tem 24 anos, a cidade já está mais velha que eu Você está doido? É rapaz, então vou comemorar aqui todos os aniversários de José Gonçalves de Minas Vou estar aqui com certeza É isso aí, Natan Santos se apresentando aqui nesse sábado em José Gonçalves de Minas Valeu a galera da Gazeta aí, tamo junto Você é de ontem? Vou tocar tu O que você está caçando aqui? É para presenciar a festa da cidade, ué Ah, tá certo É, agora Bacana demais, ué Para presenciar a festa, até melhor, não tem igual Tá boa a festa? Demais, não tem igual Quanto você já bebeu? Mais de 20 já Hoje? Você não está passando, viu? Aí, ó E pensou aqui na praia Praia, aí Fala, meu jovem Como é que você está, beleza? Mil graus Me conta uma coisinha, você é daqui de José Gonçalves? Sou de Praia Grande, amo José Gonçalves de Minas E estou aqui porque eu gosto do povo aqui A turma aqui, eu sou praticamente, sou filho do José Gonçalves de Minas Bacana demais Que festa você vai vir amanhã? Eu só vou embora quando acabar a festa Beleza, como é que está? Essa festa está boa demais, boa, boa demais Estou gostando demais Só que o negócio é rei de caçambinha, aí já era Oi? Rei de caçambinha, aí já era O rei da caçambinha Rei de caçambinha E depois a turma da bregadeira Você é daqui de José Gonçalves? Sou Como é que está? Você já bebeu um, ozão? Eu não bebo, não E a festa? E a festa? A festa está boa Está boa? Está boa Só a outra mulher, só Vai beber, não? Beleza, então Você é de onde, menino? Sou daqui, irmão, lá no Guarujá Onde? Lá no Guarujá Litoral de São Paulo Na praia, litoral de São Paulo Litoral de São Paulo Que dia que você chegou? Cheguei quarta-feira Vai embora amanhã, não, né? Não, vou embora quinta-feira que vem E a festa? A festa está espetacular A minha ordem que está estraga Não é fácil, não, viu? Já bebeu muito hoje? Nossa senhora, bem cedo Já estou aqui doidão mesmo Estou vendo Estou vendo Você está feio E você é de onde? Você é daqui, né? Sim Você vai vir amanhã? Como é que está? Lógico, está ótima a festa Deixa eu te falar um negócio Homem mente, viu? Vai ter hora que fala a verdade Ah, então tá bom Você mente mais ou você fala mais a verdade? Eu mito, né? O homem que conta a verdade é mentiroso Que cabelo lindo, parabéns, viu? Obrigada Gostei demais Como é que é o seu nome? Paula Você é daqui de Zé Gonçalves? Não Você é de onde? Chamada do Norte Chamada do Norte Isso Seja bem-vindo a Zé Gonçalves Obrigada Mas você é daqui, mora aqui ainda ou não? Foi embora Não, eu moro aqui na comunidade perto Santa Rita Ah, bacana, demais E a festa? E a festa? Tá top demais, véi Tá top Tá top Boa Qual delas é a sua namorada? As duas As duas? As duas Você não tá fraca, homem Não, não, não Não brinque sem vista, não Você acredita que ele falou que você usa a namorada dele? Não, deixa ele falar Homem não presta Homem não vale nada Não presta Não presta, não vale nada Vale não, viu? De cada 10 palavra que eu falo Só três é verdade Eu acho que nenhuma Você é de onde? José Gonçalves Chapadinha Chapadinha Chapadinha, bolso Chapadinha Esse aqui ó Fala o que? Você é da Chapadinha Dá o que o senhor é, Tizé Dá o que o senhor é Chapadinha Fala Dá o que o senhor é Chapadinha Chapadinha lá em cima no bar de Flávia e Beto Chapadinha, Cid E a festa tá boa? Tá hoje Dona Linha arrasou Cope demais Simples, simples Quem faz a festa é nóis Nem tão bebida Vai ficar melhor você tomar um gola com nóis aqui Ô meu Deus do céu Ó aqui ó Você tá doido, Jesus Calma WS Moral ao vivo aqui na festa de Zé Gonçalves de Minas Bom demais Fessa tá boa Boa demais Sou irmão do vereador Vilmar Branco do Brejo aqui Do município Gabriel Sou irmão do vereador Vilmar Branco do Brejo Cadê eu? Tá aqui, tá aqui perto de nós aqui E você tá curtindo muita festa? Bom demais Só tomando isso É quem toma isso tem dinheiro É bom É quem alcançou a WS Moral Conheci da região aí Ó Cê nos acompanha já, né? Acompanho a WS Moral A Gazeta dos Vales, né? É, exatamente Cê tá bom demais Deixa eu agradecer Aproveitar que você tá aqui Agradecer a todas as pessoas Que acompanham a Gazeta dos Vales Que acompanham o nosso trabalho A gente fica feliz demais Sabendo que vocês gostam do trabalho que a gente faz Top demais, viu? Top demais Cê não tá bebendo não? Eu não curto muito bebida não Mas tô de boa Tô na festa de boa O show tá bom? Bom demais Já dançou forró? Já dançou forró Já curti bastante Tá bom demais? Bom demais Como é que cê tá? Fala meu bem O Hélio dos Cabelinha Hélio? Cê é de onde? Boa Vista Boa Vista Boa Vista Boa Vista Ó, só um minutinho Cê acha que é bonito ser feio? Não, eu sou bonito Ah, cê é mentiroso Aqui Ele é feio Como é que tá? Ele é feio Ele é feio demais Cê já acompanha o trabalho Demais hoje Sou fã seu hoje Que bacana, bom demais Bom demais E a festa como é que tá? Excelente, viu? Festa boa, pessoal Olha aí, ó Cê vê Viado, viu? Tem até viado aqui na festa É? Mas não tem problema não É amigo Amigo Tudo amigo aqui Aqui Cê nunca veio na região aqui não, caramba? Aqui já é a segunda vez Indicador eu fui também Agora é Boa Vista, não Boa Vista cê nunca foi Vou chamar cê pra festa de janeiro de São Sebastião Lá que Boa Vista Nós vamos lá Se Deus quiser, viu? Lendo do Prado E a festa aqui tá boa? Boa demais, hein, moço? Eu sempre venho na... Essa de março e a de outubro De outubro De outubro É... Cê tem namorada? Tem não Já beijou na boca? Ainda não Vai beijar? Expectativa, né? Eu vi que cê tava conversando Aqui pode ser que acontece, né? Arruma um pra mim aí, hein? Oi? Arruma um pra mim aí? É... Ah, vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar Aqui, ó Bonita Ele tá caçando a mulher pra beijar na boca Eu tá moro! Eu não... Ah, é, não pode não, pode não, pode não Deixa eu ver se eu acho aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Ô Tá difícil Tá difícil Ó As mulher não quer o sinal Tá correndo de mim, ó Tá correndo assim Eu sou feio Nota 7, né? Ô gente, ó Cês acham ele feio? Nota 7, né? Passa de ano, passa de ano a nota 7 Passa, passa Passa de ano porque tem gente mais feio que eu sei Tem, tem Eu tô feliz porque tem gente mais feio que eu aqui hoje na festa, não tem? É verdade, é verdade É verdade Eu tô feliz demais? É verdade, é verdade Deixa eu ver se eu cumpriu a festa lá em julho, lá em Lendo Prado Lembra do Prado? É, em julho Eu não fui convidado pela prefeita É? Mas se convidar eu vou Nesse ano é de novo lá, ué Passa lá, passa lá Se convidar eu vou Alô pra você Helio, né? Helio, casil Dormiu? Não dormiu? Tá acordado? Não fala, eu vou falar com você Cê é pai? Sou pai Quantos anos? Dois Dois? Dois anos E já vem pro forró Já Puxou o pai, né? É, vamos falar com você Esse aqui tá dormindo, tá sonhando, viu? Não dá pra deixar sem vir na festa, não Tem que vir Tem que vir E trazer ela 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 E trazer ela, né? Isso Não é fácil, não? Não, não é fácil Tem que vir Nós Não é oitador Tá doido Tá doido Ó, malô aí pra galera do Boa Vista Um alô pro Bruto Sop Rose Pega um show de Minas A melhor da região Festa de José Gonçalo de Minas A melhor da região É nóis Se você não postar eu hoje Você vai ver, viu? Tá bom Se eu não postar eu hoje Você vai fazer o quê? O Otis Seguiu sendo o YouTube Ô, Jesus Você tá vendendo muito sorvete aqui? Estou Se você não fosse vendendo picoléu Eu poderia chupar muito, viu? Sério? Como é que tá? Você é aqui de Zé Gonçalves? Sim Como é que tá a festa? Tá conseguindo vender? Fazer sua graninha? Estamos conseguindo vender Bacana demais, viu? Bacana Você sabe que você é importante pra festa, né? Aham Por quê? Você precisa fornecer produtos Pras pessoas puderem se divertir Então, tem gente que vem pra festa pra curtir Tem gente que vem pra trabalhar Eu vim pra trabalhar, você vem pra trabalhar Tá certo? Certo O sorvete é de quê? Meio de chocolate e malvilha Bacão Bacana demais, bom demais Valeu Hoje, pra gente poder conversar com o João Falcão Do Rei da Cacimbinha Tá aqui a Coordenadora de Cultura de Zé Gonçalves de Minas A Cátia que vem fazendo um trabalho fantástico aqui na cultura desse município Apoiando eventos e realizando eventos pra população E o João Falcão estourou E todo mundo conheceu aquela música da Muriçoca Fez sucesso E quem realmente sabe o que faz Continua Como se diz nos palcos João, é um prazer recebê-lo aqui em Zé Gonçalves de Minas Seja muito bem-vindo A população aqui está ansiosa pelo seu show Queria agradecer aí Pela confiança, credibilidade E coragem de contratar nós pra vir aqui, rapaz Que agora vocês vão ver o que é desmantê-lo Feliz demais estar aqui pela primeira vez Comemorando o aniversário da cidade maravilhosa Linda cidade Primeira vez que eu A primeira vez que eu venho aqui E é isso aí, vamos se divertir Vamos curtir bastante Obrigado, secretário Obrigado, nosso prefeito Todo o pessoal da comissão organizadora do evento Estamos juntos misturados Você também é da Bahia ou não, né? Sou da Bahia Mas moro ainda na Bahia? Você é de qual cidade na Bahia? Eu sou da Bahia lá Eu moro na Bahia lá Eu não quero falar não, gente É Não quero dar endereço, não Não dá endereço, não Eu não vou dar endereço, não Que eu estou com... Está devendo cobrador, né? Está devendo os cobrador E os agiotas O pessoal está procurando você O SPC, o pessoal aí dos agiotas Todo mundo caçando você Alexandre Pires eu já resolvi com ele Já, né? O SPC eu já resolvi lá com ele Eu moro lá em Vitória da Conquista Aqui pertinho Pertinho sim, né? É divisa aqui com a rapazinha de mim Pra lá do branco e pra cá da mata É Pertinho, quando ele vai pertinho Pra lá do branco e pra cá da mata É assim que você fala aqui, é? É assim que a gente fala Então eu moro pra lá do branco e pra cá da mata É Eu vou falar com você, viu? Ô meu amigo, parabéns aí pelo sucesso E Deus continue abençoando Um show aí de humildade Uma pessoa aí que já esteve em grandes palcos E está aqui nessa festa maravilhosa Tamo junto misturado Vamos lá pro show E amor e soca Soca? Vamos lá E eu tenho medo de chalha E eu tenho medo de pôr e sim Eu tenho medo de pôr e sim Trabalhado Trabalhado e de vida E amor já acabejou Fui pra solvado Pra tentar virar pelo Eu tenho medo de pôr e sim 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 Obrigado.